E aí galera, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal TV Simples Assim, o seu canal de conteúdos variados aqui no YouTube. Eu sou o Ricardo André, é sempre um prazer, galera, trazer mais conteúdos, vídeos aqui para vocês. Estou saindo aqui da Universidade Federal do Acre, estava gravando conteúdo para vocês aqui sobre a CB300. O assunto de hoje, eu estava falando um pouquinho sobre algumas semelhanças, alguns comparativos que algumas pessoas estavam fazendo em relação se a CB300F Twister, ela tem alguma coisa a ver com a CB300R, galera. A CB300R lançada aí em 2009, ficou aí no mercado até 2015, quando foi aposentada, né? E foi lançada a Twister 250F. Então, a galera, tem muita gente que tem dúvidas ainda em relação a essas duas motos, ainda faz alguns comparativos, né? Muitos falam ainda daquele problema que tinha lá na CB300R, que era a trinca do cabeçote, a Honda teve que substituir o propulsor na 300R. E aí, a galera ainda fala algumas coisas aí, mas são assuntos que não é verdade, né? Porque a moto, a 300F, ela é uma moto nova, ela é uma moto que não tem nada a ver com a 300R. É uma moto que tem tudo novo. É uma moto que traz pra você câmbio de 6 velocidade. Ela traz vários itens opcionais muito legais, como a tomada entrada USB, tipo C, bem aqui, ó, galera. Pra mim que trabalho com criação de conteúdo, trabalho com motovlog, esse sistema aqui, essa tomada aqui me ajuda bastante pra carregar o smartphone, pra carregar a minha câmera de ação. Então, é muito legal. Essa moto aqui, galera, traz embreagem assistida e deslizante também. Então, são coisas assim que não tem nada a ver com uma CB300R. É uma moto nova. Então, é uma moto que não dá pra galera fazer comparativo. Em relação a uma e outra, né? Essa moto, galera, eu comprei ela e já tem vários vídeos aqui no canal. Tem uma playlist só da CB300, onde você vai verificar vários assuntos. A gente tá aí com 3.321 KMs rodados. Fizemos a primeira revisão de 1.000 KMs. A segunda revisão dela vai ser com 6.000 ou 12 meses, o que vem ser primeiro, segundo o manual do fabricante. A etiqueta tá aqui, ó. A galera pode também verificar. Porém, nesse intervalo, o fabricante também nos orienta a fazermos algumas observações, como a verificação do nível do óleo da motocicleta. É importante que você faça essa verificação. Se você não souber, vá até uma concessionária, que o mecânico vai fazer pra você. Beleza? Nesse intervalo é importante que você tome alguns cuidados com a sua motocicleta. E o que eu posso falar pra vocês, galera? Com esses mais de 3.000 KMs de arrodado, com a minha 300F Twister, não me arrependo. Tô vindo de duas 250 Twister. Baixa de experiência. E agora com a 300. Uma evolução muito boa, moto muito top. Ótimo desempenho, uma moto super econômica. Na casa aí dos 30, 32, na cidade, até os 35, 37 já fiz na rodovia. Mas sempre deixo uma observação. Que o consumo da sua moto depende mais do piloto do que da própria motocicleta. Porque se você não tiver um comportamento legal aqui no acelerador, Você vai consumir muito, tá? Você tem que ter muito cuidado nas acelerações da sua moto. Na forma como você vai se comportar na sua moto. Como você vai sair as arrancadas. Como você vai sair no semáforo. Então tudo isso aí, galera, colabora, tá? Então é isso aí, rapaziada. Todo o consumo da sua moto vai depender do seu comportamento. Mas a CB300F2 é uma moto muito boa. É uma moto que serpeteia muito bem no trânsito caótico aí das nossas cidades. É uma moto que desenvolve muito bem nas rodovias. Já fiz algumas viagens aqui dentro do estado com ela. Vai muito bem, rapaziada. A gente mantém aí o comportamento entre os 120, 130. É uma moto pra você ir tranquilo. A posição de pilotagem dela é ótima. O banco dela, por ser um banco bipartido, Geralmente os bancos bipartidos não tem boa fama de ser macio, né? Porém a CB traz um banco super confortável, viu, galera? Não tenha dúvida. Ela traz um banco muito confortável mesmo. O banco da hora, um banco bacana. Então, cara, é uma moto fala de sério. No início aí a galera zoou bastante por conta disso aqui, ó. A carenagem que cobre o tanque da motocicleta. A Twister, ela tinha aí uma... Ela tinha aí um tanque de 16,5 litros, né? A Twister 250. Essa daqui eles deram a reduzida para 14,10. Então, eles diminuíram o tanque da moto, Colocaram essa carenagem aqui e deixou a moto com cara de CB500F. Ou seja, a moto ficou com uma cara bem mais agressiva, né? A galera realmente acha bonito. Então, assim, cara, eu achei muito legal essa moto, gostei bastante mesmo. Não me arrependo. Aos poucos a gente está se adaptando e subindo também as... As cilindradas, né? Belezinha? Rapaziada, somente aqui um bate-papo, trocando uma ideia e trazendo sempre informações para você que está aí na dúvida Em relação à compra da CB300, muita gente me pergunta. O nosso Instagram é o arroba tvsimplesassim, galera. Siga a gente lá, deixa a tua pergunta também, que a gente se ajuda por aqui, tá? Se você quiser também deixar o comentário aí do vídeo, deixa aí. Na medida do possível a gente responde. Beleza? Eu sou o Ricardo André, esse é o canal TV Simples Assim. Muito obrigado pelo carinho de todos. Lembrando sempre que esse é um canal de conteúdos variados, tá, galera? A gente traz vários segmentos aqui, sempre dentro do conceito de entretenimento. Então, não se assuste aí se você ver outro vídeo que não é relacionado à motocicleta. Belezinha? Muito obrigado pelo carinho de todos. Beijão no coração e até o próximo vídeo, galera. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho